O presidente da juventude conversa com os internautas do site Esporte Messi Vem com uma notícia importante e exclusiva aqui no site Esporte Messi O time da juventude está na Liga Nacional de Futsal, presidente Bom dia a todos Estamos nos preparando para isso Estamos quase lá, o projeto está encaminhando bem E já assinamos o contrato de arrendamento da vaga Agora estamos correndo atrás das diretrizes para garantir junto à Liga Nacional O que está faltando para a juventude confirmar essa vaga? Nós temos um prazo até dia 30 de setembro Para cumprir com a Liga algumas obrigações Que são financeiras e reforma do ginásio Nós fechamos uma parceria com o ginásio da faculdade Unigran Para que nós possamos jogar lá durante o ano que vem 2021 inteiro lá Então já começamos algumas partes de reforma A instituição já terminou a parte de vestiários Temos algumas partes de quadra agora que temos que terminar Acredito que até dia 30 de setembro tudo estará organizado E a parte financeira, contratual, né? Algumas garantias contratuais nós temos que deixar tudo pronto até dia 30 Já temos hoje, dessa primeira parte, 50% já em contrato organizado com algumas instituições Que irão nos patrocinar E agora estamos abrindo portas para, nesses 60 dias aí, conseguir cumprir com as outras exigências Qual o papel do Euler nesse momento de juventude está colocando o seu nome aí na Liga? O papel dele é principal Primeiro que se eu não tivesse ele do lado a gente não conseguiria dar andamento É uma pessoa de respeito, tem currículo, né? Jogou na seleção por muito tempo, campeão nacional É um filho de dourados, né? Então a cidade abraça muito Então, e perante a Liga a gente conseguiu um respeito nas reuniões que fizemos Justamente por contar com ele como superintendente do nosso projeto Presidente, o que as empresas podem também fazer para, de repente, chegar e aglutinar nesse projeto, neste momento? É, nós estamos trabalhando com duas vertentes, né? Nós temos hoje a captação de patrocínio, né? Via camisa E nós temos a captação de apoiadores que é no formato ginásio de mídia, né? E nós também demos a entrada Contratamos um escritório de fora Que já faz para a Tramontina e fez para o Carlos Barbosa Que é para a captação de recurso com desconto na Receita Federal, né? No Imposto de Renda Então a gente está aberto para que as empresas E os órgãos possam nos apoiar, né? Nessa nossa caminhada aí O senhor acredita que será um novo pool para o futsal sul-matorocense? Não tenho dúvida disso Eu acredito que o que nós estamos fazendo já nesses últimos dois anos E agora, nesse novo projeto Se torna um pouco nacional Um pouco não, né? Se torna nacional e, assim, nós seremos o time do Estado, né? Nós não somos mais um time de dourados Nós seremos representantes do Estado na Liga Nacional Que é equivalente a um campeonato brasileiro Então eu acredito que para os mais novos Incentivando as crianças, os adolescentes a voltarem a praticar Continuar praticando E sabendo que tem um time do Estado Que eles podem, num futuro próximo, estar jogando, né? Então eu acredito que a gente vai melhorar muito o futsal Mas não só o futsal, o esporte no MS Voltando a ter uma vitrine, né? Nacional Por isso que o Juventude tem jogadores da capital Alguns de dourados e também jogadores de fora Que estarão compondo esse time, esse elenco Para disputar a Liga É, com certeza A nossa base hoje, ela é mais de campo grande do que de dourados, né? Nós temos, hoje nós temos quatro atletas de dourados A maioria é de campo grande Mas a gente tem convicção que num futuro próximo Teremos, com certeza, mais atletas do Estado, né? Agora você tem quatro nomes já praticamente acertados De nível nacional De jogadores que conhecem realmente já o que é a Liga Para incorporar no Juventude, é isso? Isso Nós já temos fechado para a Liga com o Cime Por mais que ele já está com uma idade avançada Mas ele ainda agrega muito Com o Munim, né? Hoje o Munim mora em Brasília Mas já foi campeão nacional com o Corinthians, né? Hoje nós temos o Careca, goleiro Já faz parte do projeto Já vai jogar algumas competições conosco, né? E o Everton, que é uma revelação de Brasília É, do Crespon E ele também já vai jogar conosco esse ano E já faz parte do nosso projeto também para o ano que vem O Juventude será aberto para os sul-matogrossenses? Como é que vai ser o trabalho também de categoria de base? O Juventude já tinha, inclusive Parece-me uma ideia de fazer a categoria de base Mas em virtude da pandemia acabou parando Isso vai ser retomado E o Euler também está de olho nessa questão De fazer aí a categoria de base funcionar? É, nós iríamos inaugurar a nossa escolinha agora em julho, né? E infelizmente por conta da pandemia acabou atrasando, né? Então a gente acredita que só vai retomar isso em janeiro Mas com certeza nós vamos estar abertos aos atletas daqui Se tudo ocorrer bem em dezembro Nós vamos estar com a casa do atleta já aberta em Dourados E nós vamos fazer uma peneira para o Sub-20, né? Porque nós temos uma vaga na Copa do Mundo O ano que vem, Sub-20 Uma das vagas é nossa Por conta dessa entrada na Liga Então nós precisaremos estar treinando de janeiro até março Porque a Copa do Mundo é em março Será o primeiro campeonato nacional Disputado pelo Juventude AG Será a Copa do Mundo Sub-20 Então o Edson dos Anjos Que é o nosso supervisor da base Ele vai estar atento a isso, né? Com o Euler analisando tudo, né? Então nós vamos estar abertos a todos os atletas do estado Até 20 anos, né? Que queiram estudar e que queiram jogar O Juventude vai estar aberto a partir de janeiro O time além do Euler que vai estar por fora Comandando e orientando também muita coisa Tem um time dentro da quadra Quem será o homem cabeça que vai trabalhar com esse time Do Juventude ou ainda não tem esse nome? Não temos ainda, né? O nome para 2021, né? O Edson e o Euler estão me ajudando nessa escolha Já entrevistamos alguns nomes nacionais Estamos avançando com dois nomes, né? E até outubro está tudo organizado Acredito que a gente já defina o nome Mas hoje a gente tem uma vontade de que o nosso treinador Ele seja um cara agregador Porque a gente quer no futuro trabalhar muito com a base A gente quer que os meninos do 20 joguem no profissional E sempre tendo um respaldo de alguém de renome Jogando na quadra Mas que renda Nós não queremos trazer só uma pessoa de nome que não renda O atleta que nós trouxemos Ele tem que render Ele tem que ser agregador Ele tem que agregar na quadra e com a torcida E com os patrocinadores Então assim, hoje nós não temos ainda um nome definido Mas acredito que até dia 30 de setembro Começo de outubro Antes de nós irmos para a taça Nós já teremos esse nome definido Como é que vai ser a participação do poder público Tanto da cidade de Dourados Como também do estado do Mato Grosso Para ajudar a juventude? Nós já temos algumas conversas com a Fundo Esporte Avançada Contra alguns princípios básicos Que seria nosso transporte Algumas questões com o poder público Ficaram comprometidas nesse momento Por conta da pandemia Então não dá para avançar muito A gente entende o momento Sabemos que nós temos que cumprir alguns parâmetros Mas eu acredito que o governo do estado Não fugirá dessa alçada, desse projeto Já apresentamos algumas diretrizes Em Dourados nós temos hoje Uma vertente da questão dos empresários Que a gente tem conversado E estamos conversando Então por enquanto o poder público em Dourados Nós não avançamos por conta das questões municipais Das eleições que todo município vai ter Então não dá para avançar muito Mas na questão do estado Nós já temos adiantado algumas canções E com o passar do tempo Acredito que mais coisas virão também Em outubro o time tem um compromisso importante Também em Taça Brasil Como é que está a situação? Como é que está o preparativo desse time Para jogar a Taça Brasil? Já a CBF A CBF de Futebol de Salão Confirmou a competição para dia 11 de outubro A competição já veio Inclusive as reservas nossas de hotel Nós embarcaremos dia 8 A questão do treinamento Os meninos estão fazendo individual Infelizmente A gente fez um pedido junto a Fundo Esporte Para intervir com o Ministério Público Para que nós possamos treinar juntos Não obtivemos ainda êxito nessa questão Pediram para a gente aguardar até dia 15 de agosto Então a gente com relação a essa situação Estamos um pouco atrasados Com os outros concorrentes nossos Os adversários que já voltaram agora A maioria voltou na segunda-feira Teremos que cumprir algumas diretrizes para a viagem Que é a exigência da CBFS Vamos ter que fazer os exames a cada 15 dias Dos atletas e enviar para a entidade O time é a mesma base nossa Com poucos reforços Mas é a base do nosso time do ano passado Que já havia conquistado a vaga A competição é uma competição dura O nosso grupo é um grupo complicado Mas nós esperamos fazer O primeiro objetivo nosso É que o estado não caia de divisão Permanência Porque foi uma coisa tão difícil Para que nós fizéssemos com o título ano passado Que nós conseguimos obter essa vaga Então que o time, que o estado não caia Que permaneça na elite E aí galgando passos Quem sabe brigar para uma semifinal Seria algo não tão distante para nós E aí galgando passos